Música Primeiro circuito Mariporã de Jiu-Jitsu, vou conversar agora com o doutor Ricardo Vieira que é médico e vereador aqui da cidade de Mariporã e o principal de tudo, um amante da luta, um apoiador do esporte doutor Ricardo Alexandre que é o organizador aqui falou que o senhor se empenhou bastante eu queria dar os parabéns em nome do esporte, essa estrutura que o município tem com toda dificuldade que a gente sabe que hoje os municípios tem de arranjar recursos poucos conseguem manter sua estrutura esportiva funcionando e esse evento aqui lotado em doutor, parabéns aí a cidade de Mariporã Obrigado Jesus, é com muita satisfação que a gente recebe você aqui, vocês da banda esportes, o Alê que você mencionou é uma pessoa assim que eu tenho um apreço muito grande por ele, é um exemplo de pessoa e está aqui plantando essa semente e esse daqui é uma sementinha que a gente começa aí pelo primeiro circuito de Mariporã e o Alê também junto com o Morsa que é um aluno dele, inclusive ele está, nós fizemos o primeiro campeonato de jiu-jitsu também, foi o primeiro aberto e agora o primeiro circuito o evento já começou grande, já está dando passagem para a Califórnia, 590 atletas estrutura do evento, painel digital, toda parte da organização interna do evento toda era informatizada, já começou grande a gente teve muito apoio, tivemos apoio da prefeitura, do doutor Márcio Pampuri nós tivemos apoio do secretário de saúde, secretário, desculpa, do esporte que é o David, inclusive um grande parceiro e ele aí com essa toda ajuda eu acho que nós conseguimos pelo menos mostrar que o segundo circuito, o segundo etapa vai ser melhor eu acho que depende muito de vocês, de divulgar isso daí e o esporte é isso que a gente tem, são crianças, são pessoas que vão virar verdadeiros cidadãos e é isso que a gente precisa cidadãos, conscientes, que se afaste da droga que se afaste dos atos ilícitos e através do esporte e a saúde também previne né doutor, aproveitando que o senhor é médico o atleta, ele tem menos problema no trabalho de ficar de licença porque ele fica menos doente, ele tem uma pessoa mais preparada a defesa do organismo melhor, quer dizer, tudo aquilo que eu não faço eu acho legal ver eles fazerem com certeza, com certeza sempre eu falo que a atitude do esporte, ele já é uma parte da saúde esporte já é saúde, independente de alguma coisa que a gente fala como se fosse um preventivo e ele é a profilaxia de tudo né, de tudo quanto é doença cardiovascular, doença pulmonar e ainda por cima se socializa muito bem com as pessoas e que traz isso daí, tudo isso que você está vendo aqui é uma coisa muito bonita, é isso aí que a gente gosta de ver aproveitando que o senhor é vereador da cidade pouca gente sabe do outro lado do jiu-jitsu jiu-jitsu além dessa parte esportiva que é o que a gente vê aqui ele é um formador de mão de obra para as forças de segurança hoje em dia, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro se fala muito em arma não letal e coisa e tal porque a maioria das ocorrências, principalmente de guarda municipal são aquelas que não é troca de tiro é briga de marido e mulher, é tomar conta de uma pracinha é a questão do crack, que às vezes é aquela pessoa já debilitada e isso aqui acaba formando mão de obra eu tenho aproveitado quando eu converso com as autoridades quando fossem fazer um concurso para a guarda municipal colocar no edital, pelo menos o critério de desempate ou a pessoa que já tem um curso avançado de defesa pessoal como é o caso desse pessoal aqui o que o senhor acha dessa ideia, se isso é aplicável? com certeza, além de ser aplicado, você está colocando as pessoas certas nas condições certas e que precisam agir de uma forma profissional mas contratar um médico, uma pessoa exige o diploma de serviço mas contratar um motorista, exige habilitação por que que na segurança vai treinar o cara depois, já não contar para alguém? eu mesmo não servia para ser segurança, eu apanharia do ladrão então eu acho que... é o desperdício, é o desperdício, é o médico para ser segurança a gente está faltando médico hoje agora eu pergunto uma coisa, como é que o senhor arruma tempo? eu sei que o senhor é médico do aeroporto, né? o senhor trabalha para caramba, é vereador, ainda arruma tempo para apoiar o esporte eu faço tudo o que eu faço pelo esporte porque eu sei que essas pessoas, essas crianças serão os verdadeiros exemplos de cidadania para a nossa nação que nós precisamos muitos hoje, não é verdade Jesus? sim, doutor obrigado por ter conversado com a gente, parabéns aí obrigado vocês, um grande abraço e muito obrigado pelo apoio Jesus e que espero que você venha aqui, a banda de esporte, esteja aqui na nossa segunda etapa nosso trabalho é esse aí, apoiar o esporte Paulo Jesus, primeiro circuito, Mariporã Jiu-Jitsu, aqui na cidade de Mariporã, São Paulo obrigado doutor, obrigado aí parabéns Música 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 Música